Música Bem vindos irmãos e irmãs para o nosso sexto dia da novena de Santa Ana Nós vamos rezar pelas famílias e também pelas suas intenções Vamos pedir que Santa Ana interceda por cada esposa que deseja ter um filho ou uma filha E também pela proteção das famílias que estão sendo ameaçadas pelo mal nesses nossos tempos Iniciemos a nossa novena em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Oração inicial Ó Deus nosso Pai, aceitai as súplicas e orações que faremos por intercessão de Santa Ana, nossa Padroeira Sabemos quanto ela mereceu de vós, por suas virtudes, sua vida de oração e sua humildade Conservai-nos fiéis a vossa vontade Dai-nos a mansidão que em tudo nos modele ao vosso Filho Jesus Fazei-nos dóceis aos impulsos do vosso Santo Espírito Iluminai-nos com a luz da vossa palavra e fortalecei-nos para que sejamos alegres na esperança Pacientes na tribulação e perseverantes na oração Por intercessão de Santa Ana pedimos essa graça que tanto necessitamos Isso vos pedimos por meio de vosso Filho Jesus Que convosco e o Espírito Santo vive e reina por todos os séculos dos séculos Amém Senhora Santa Ana, Rainha do Lar Que soubestes transformá-lo em templo de oração Escola de virtudes e oficina de trabalho no amor, na alegria e na paz Fazei que os lares cristãos sejam igrejas domésticas Nas quais se louvem a Deus pela oração, pelo trabalho e pelo amor Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Senhora Santa Ana Com vossa filha imaculada E vosso neto divino Vinde em meu socorro Oração final Ó bem-aventurada Senhora Santa Ana Eis-nos aqui diante de vós Cheios da mais sincera veneração Sois a criatura privilegiada E particularmente amada Por vossas extraordinárias virtudes E santidade Merecestes de Deus O insigne favor De dar à luz do mundo A tesoureira de todas as graças A mulher bendita Entre todas as mulheres A mãe do verbo encarnado A Santíssima Virgem Maria Por tão sublimes privilégios Dignai-vos Nós vos suplicamos Ó dulcíssima e querida santa Receber-nos no número De vossos verdadeiros devotos Ao qual pertencemos E queremos pertencer Cercai-nos com vossa eficaz proteção E ajudai-nos a imitar Aquelas virtudes Que tão generosamente Praticastes Obtende-nos a graça De conhecer os nossos pecados E ter deles Um sincero arrependimento Amar ardentemente A Jesus e a Maria Cumprindo com fidelidade E perseverança Os nossos deveres de estado Assim seja Amém Muito bem Eu espero vocês amanhã Para o nosso Sétimo dia da novena Em honra a Santa Ana Nós estivemos reunidos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém 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 Amém